Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém tem apostil É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida, gritar sobre nós É saber se sentir em medo, o universo não faz o que o rito É saber se for em que há E por não fazer valer a pena, cada vez pra quem o erros não acredita Não é sobre chegar no trono do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir o caminho que te fortaleceu É sobre ser abrigo e também morar no mundo de corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente, com a morte que cura, conseguiria a graça E se fosse assim Morre em seu perfil sorriso, os presentes que a vida trouxe pra gente Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim, sobre cada momento um sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr com o tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos espera a vida de aqui por atrás Sem cura, sem filho no polo Sorri e abraço os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trivada ao vasqueiro E a gente é só um passageiro que precisa partir Laia, laia, laia... Sei por ela, teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem para você E a gente é só passageiro Precisa partir